Olá meu povo, como que vocês estão? Bom, se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Roberto Cardoso, eu vou explicar para você um plano macabro que o Bolsonaro tem para pôr em prática no dia do segundo turno das eleições. No dia 30 de outubro, as pessoas ainda não perceberam, Bolsonaro está desenhando um caminho bem claro, mas eu vou explicar para você, Bolsonaro tem um plano para pôr em prática no dia do segundo turno, no dia 30 de outubro, e pode resultar até em morte. Acompanhe esse vídeo até o final que você vai entender, se é a sua primeira vez, se inscreva nesse canal, torne-se membro para ajudar o nosso trabalho e vamos lá que eu vou te explicar. No dia 15, nesse fim de semana, as pessoas ficaram chocadas com uma frase do Bolsonaro e o estranho foi o seguinte, não chocou quem deveria chocar. Veja aqui comigo, Bolsonaro disse que pintou um clima. Internautas repercutem, fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas no Brasil. Foi aqui no fim de semana do dia 15 de outubro de 2022. Chocou internautas, jornalistas, mas não quem deveria ter chocado, que é o pessoal do Deus Pátria Família. Família, por que eles não se chocam quando um senhor de 67 anos fala que pintou um clima com uma menina de 14 anos? Isso não aconteceu pelo seguinte, há um motivo por trás. Bolsonaro tem um plano que começou desde que o Donald Trump mandou os Estados Unidos lá invadirem o Capitólio. Desde que aconteceu aquela invasão e as cenas foram chocantes, que Bolsonaro tem a ideia de fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Mas cenas como essas aqui, olha, da invasão do Capitólio, não acontecem por acaso. Você não manda as pessoas fazerem uma loucura dessa de uma hora pra outra e as pessoas simplesmente vão lá e fazem. Ainda mais nos Estados Unidos, que você tem uma cultura, por exemplo, em que as pessoas numa partida de basquete ficam quase dentro da quadra e ninguém invade. Às vezes o jogador chega a cair no colo de alguém que está ali na primeira fila, mas nem assim as pessoas invadem. Então pra você conseguir esse tipo de coisa, você tem que fazer um caminho pra chegar até lá e Bolsonaro está fazendo esse caminho. Desde que aconteceu a invasão ao Capitólio, que Bolsonaro já disse aqui no Brasil, no Brasil será pior em 2022. Isso foi dito assim que aconteceu a invasão nos Estados Unidos. Ele falou que aqui também ia acontecer, que ia ser pior e lá nos Estados Unidos morreram cinco pessoas. Então você tem que ensinar suas pessoas a obedecer esse tipo de comando pra que elas provoquem o tumulto que você quer. E Bolsonaro ensaiou. Ele fez um ensaio no Sírio de Nazaré, em Belém. Ele foi pra lá pra tumultuar, mas ele não conseguiu. O arcebispo não deixou ele participar da festa. Disse que não convidou o Bolsonaro, que não convidou nenhuma autoridade, não queria que ninguém usasse uma festa religiosa como palanque político e ele não pôde participar. Ele ficou de fora. Ele chegou mudo, saiu calado, não pôde participar. Mas ele sossegou? Claro que não, porque ele tem um objetivo. Ele provocou tumulto em Aparecida, em São Paulo, no dia 12 de outubro, que era o dia da Padroeira do Brasil. E lá o tumulto não foi pequeno. Olha, o tumulto gerou imagens que é um pouco assustador. Isso eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se vocês viram, mas tem certas imagens assim, estão no meu Instagram, no Pensando Auto Insta. Se você não me segue, segue aí, que eu vou mostrar pra vocês algumas cenas bastante chocantes. Deixa eu pegar aqui, ó, compartilhar a tela. Venham aqui comigo, olha. Aqui está o Pensando Auto Insta. Olha esse vídeo, se ele não é assustador. É um bom resumo do que aconteceu e apareceu. Conseguiram acabar até com a celebração para Nossa Senhora Aparecida na Casa da Casa Adriana. Xingaram a igreja porque o sino da igreja estava tocando, todos bebendo. Xingaram e vaiaram o padre. Atacaram a TV Aparecida. Esqueceram totalmente que o propósito era celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Uma vergonha. É que o propósito desse grupo específico não era celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Olha o que eles chegaram a fazer. Lembra que eu falei da invasão do Capitólio? Pois eles invadiram a Basílica de Aparecida. Eles invadiram. Dá uma olhada aqui, olha. Dois dias depois surgem mais detalhes da selvageria bolsonarista sobre a Aparecida. Neste vídeo, uma militante bolsonarista, dentro da Basílica, propõe invadir o campanário para impedir o sino de tocar. Se não parar, nós vamos entrar e subir para parar. O motivo da revolta, o sino atrapalhava o ato político que eles tentavam montar na frente da igreja. Estou achando que é tirado desse sino em cima da gente faz uma hora. Não. Não tem a conclusão disso respeito a cidadania. A igreja precisou acionar a segurança contra as vaderneiras. Para Bolsonaro e seus fanáticos, os sinos podem se dobrar apenas a L, não a Nossa Senhora. É por isso que eles têm tanto ódio da igreja. Isso não acontece por acaso. Isso foi combinado pela internet. Os apoiadores foram levados para lá. Eles não foram espontaneamente. Vejam aqui comigo. Olha. Eleitores bolsonaristas foram convocados pelas redes sociais de apoiadores do presidente ao longo da semana para participar do evento chamado Rosário pelo Brasil, organizado pelo Centro Dom Bosco, associação católica sem vínculo oficial com o Vaticano, que prega o ressurgimento da direita católica. Então, esse pessoal com a camisa da seleção, com chope na mão, bêbados, eles não estavam lá para a celebração de Nossa Senhora Aparecida. Houve um comunicado de bolsonaristas, uma convocação para que eles fossem para lá participar dessa baderna e eles foram. Eles foram o Bolsonaro. Você acha que ele simplesmente chegou, participou e foi embora? Não. Não foi isso que ele fez. Olha. Bolsonaro desfilou na região da Basílica de Aparecida com o corpo para fora de um carro em movimento, com as portas abertas. Ao seu lado estava o aliado Tarcísio de Freitas, que disputa o governo de São Paulo, também pendurado para fora do veículo. Mesmo ao lado do templo que guarda a imagem da padroeira do Brasil e onde era celebrada uma missa, motos da Polícia Rodoviária Federal, que faziam a escolta do presidente, ligaram as sirenes. Então, tudo isso foi feito realmente para que fosse criado um tumulto. A ideia não era simplesmente, ah, vamos participar lá da missa e aconteceu. Não, não aconteceu. Isso foi programado para acontecer. E aí o Bolsonaro aproveitou e disse na sequência isso aqui, olha. Bolsonaro pede que eleitores permaneçam nas sessões eleitorais no segundo turno. Lei proíbe aglomeração. Ele está pedindo para as pessoas no dia 30 irem votar, mas para não irem para casa. É para permanecerem lá. Para quê? Se é contra a lei. Se não pode ficar. O que Bolsonaro pretende? Não é meio óbvio que ele já está ensinando o eleitor, o apoiador dele, que está cego pela ideologia, que está disposto a qualquer coisa, que quis invadir a Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro, no feriado, para parar um sino. Não está mais do que claro que ele quer criar tumulto? Aí a gente volta para o começo. O que quer dizer essa frase aqui? Pintou um clima. Internautas repercutem em fala de Bolsonaro. Por que dessa frase? Que a gadaiada não reclamou. O apoiador dele, que é Deus, pátria e família, não reclamou. Por que isso? Vocês já ouviram falar que quando um não quer, dois não brigam? Exatamente isso. Para você criar um tumulto, você precisa que os dois lados queiram brigar. Não basta você ser amado por um lado, você tem que ser odiado pelo outro lado. Então, para que ele consiga o conflito que ele quer, para tumultuar o dia da votação, ele precisa que os dois lados se odeiem. Um precisa odiar o outro. Não basta um lado adorar o seu Bolsonaro e o outro falar, não, eles são fanáticos, eles estão fazendo o baderno, ele precisa que pessoas vão lá para confrontar. Então, essas frases vão se repetir, vai ter mais frases absurdas dessa. Ele quer provocar o ódio, para ele não basta ser amado, ele tem um grupo de apoiadores dele que ele sabe que ele não perde, porque são os fanáticos que vão estar com ele na boa ou na ruim. E no dia da eleição, já com o resultado decidido, ainda não divulgado, porque não saiu a apoiação, mas já decidido, porque já está na urna, ele quer que as pessoas permaneçam lá para provocar tumulto. E esse pessoal que está odiando o Bolsonaro pelas coisas que ele faz, sabendo da intenção de tumultuar, faça alguma coisa. Bolsonaro quer fazer no Brasil o mesmo que aconteceu na invasão do Capitólio, mas não vai ser um Capitólio, vai ser pelo Brasil todo. Toda sessão eleitoral pode ser um Capitólio. Na invasão do Capitólio morreram cinco pessoas. Bolsonaro quer reproduzir esse modelo em todas as sessões eleitorais do Brasil. Ninguém sabe as consequências do que ele pode fazer, mas ele vai fazer. Então eu quero que você divulgue esse vídeo, que você compartilhe muito, para que a gente consiga evitar. Bolsonaro não está nem aí para o país, ele tem um plano macabro. Para ele, se tiver derramamento de sangue, não é da conta dele, como não era da conta do Trump. O Trump também não estava nem aí. Se as pessoas foram lá, não foi ele que mandou. Ele mandou ir até lá, não mandou invadir. Ele pulou fora e é o que o Bolsonaro pretende fazer. Certo? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, um beijo grande para você. Depois tem mais vídeos. Beijo e eu já fui. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto